Pessoal, com essa confusão toda acabou passando despercebido uma mensagem importante, um projeto importante que passou na Câmara anteontem. Essa notícia foi sugerida pelo Sotero Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, logo no início do governo, o presidente Bolsonaro editou uma MP, uma medida provisória, para regulamentação fundiária em terras da União. Ela visava resolver alguns problemas, alguns entraves burocráticos que existem. Vocês sabem que aqui no Brasil existe o conceito de uso capião, de você ter direito a terra se você usa ela há muito tempo, sem nenhuma oposição. Esse conceito, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, é perfeitamente adequado à ética libertária, afinal, a propriedade privada justnatural, a propriedade privada libertária, ela tem o uso, a delimitação e a defesa da terra. Se alguém não defende a sua terra, se você invade aquela terra e a pessoa não faz nada, não altera nada, você não é proprietário daquela terra de fato. Então é bastante razoável essa ideia do uso capião. Repare que isso é muito diferente do que faz MST e MTST. Esses institutos da esquerda invadem terras produtivas, terras que são defendidas, que são delimitadas, são usadas e são defendidas. É outra história. O que a gente tá falando aqui é de uma terra que tá abandonada, que ninguém vai lá, que a ponto da pessoa entrar naquela terra, ficar 20 anos lá e ninguém nem notar, nem reclamar que a pessoa invadiu. Nesse caso não tem defesa da terra, o uso capião é perfeitamente razoável. Mas aí você tem um problema. Aqui no governo, como o governo escreve as leis, ele é maneiro pra ele mesmo. Ele impede que terras do governo participem desse tipo de coisa. E muitas terras na Amazônia, em vários biomas lá no norte, nordeste, centro-oeste e tal, são ainda propriedade da União. E o que acaba acontecendo é isso. É um impasse que as pessoas já vivem na terra há muito tempo, tempo, porém elas não conseguem regularizar essa terra, não conseguem fazer a regularização fundiária da terra, porque existem entraves legais a isso, embora já usem a terra há muito tempo e coisa e tal. Então, na verdade, a mudança que foi feita foi pequena, não foi grande não, vou mostrar pra vocês, não foi nada assim de, oh meu Deus, agora pode invadir qualquer terra e coisa e tal. É lógico, a esquerda tá pintando desse jeito, a esquerda tá dizendo que não agora, eles tão dizendo que pode grilar qualquer terra da União e coisa e tal. É muito engraçado, né? Aí você vê como é que realmente o uso campeão não é o que a esquerda defende. A esquerda defende a invasão da propriedade privada produtiva, da propriedade privada que é defendida, que tem dono, né? E não, essa invasão da propriedade privada que ninguém tá usando, que ninguém tá abandonada lá, né? Tipicamente do governo, eles não querem. Isso daí eles acham que é grilagem e coisa e tal. É lógico, a esquerda vai fazer barulho com isso, como fez na época da MP, né? Tanto que o Rodrigo Maia sentou em cima da MP, ela acabou caducando, mas agora a Câmara aprovou um projeto de lei justamente pra atingir o mesmo efeito da menina provisória. É o projeto de lei 2633 de 2020. Foi aprovado pela Câmara já, agora vai pro Senado, pra aprovação pelo Senado. E basicamente foi um meio termo, tá? Não foi, não era tão bom quanto pretendia a medida provisória do Bolsonaro, acabou tendo que ceder alguns pontos ali pra ser aprovado, mas no final teve alguma melhoria, né? A principal melhoria que o pessoal tá aventando aqui é justamente esse pequeno aumento que teve nesse artigo aqui, ó. É muito curioso, né? Esse negócio de positivismo, cara, é uma doença essa coisa, bicho, é impressionante. Eles tão fazendo uma lei que tá alterando uma lei, esse aqui é a lei, o projeto de lei 2633, né? É um projeto de lei que altera uma lei, só que ele altera uma lei que já altera outras leis, entendeu? É uma bagunça completa esse troço. Cara, é impossível entender essa coisa, é impossível uma pessoa pegar esse troço todo aqui. Mas enfim, em última análise, qual que é a grande alteração que ele faz aqui, ó? No artigo 13º, o INCRA verificará os requisitos legais pra regularização fundiária de imóveis com até seis módulos fiscais. Se você pegar o artigo 13 aqui, os requisitos pra regularização fundiária dos imóveis até quatro módulos fiscais são averiguados por declaração do ocupante sujeito à responsabilização das esferas administrativa penal dispensada à vistoria prévia. Então, aqui nesse documento ele cita várias formas de regularização fiscal, tá? De regularização fundiária. E são conforme o tamanho da propriedade. Propriedades menores têm mais facilidade de regularização fundiária. Na verdade, pode regularizar fundiária. Já existe isso hoje, tá? Já se pode regularizar é... Cadê? Artigo 6º. Regularizar terras até seis módulos... Quinze módulos fiscais, desculpa. 2.500 hectares, então é o tamanho razoável. Então, pode ser regularizado. Só que quanto maior o tamanho da terra, mais requisitos eles inventam pra pessoa conseguir regularizar aquilo ali. Então, o que mudou de fato, de mais significativo, foi isso. Teve uma série de outras facilitações aqui, uma série de outras coisas que eles jogaram para o INCRA decidir, não... Tirando da lei e deixando pra regulamentação do INCRA. O que é uma coisa boa, porque fica mais fácil do governo trabalhar isso daí, né? Então, é basicamente isso que é a lei. O que isso significa na prática? É que um monte de gente, eles estão estimando que em 300 mil pessoas vão poder regularizar... mais de 300 mil agricultores que vão poder... regularizar suas terras. Então, isso é uma coisa importante. É aquele negócio, né? Do ponto de vista libertário, a terra já é dos caras. Não tem como o governo tirar de lá. Eles já defendem, delimitam e usam a terra, então a terra já é deles. Mas é inegável que esse tipo de gente enfrenta muita pressão de outras pessoas, de fiscais, esse tipo de coisa, propina, esse negócio, justamente porque ainda não está regulamentada a terra. Então, com isso daqui, eles vão poder regulamentar essa terra, vai ter realmente uma vantagem maior nisso daí. Ninguém precisa se preocupar, porque não são terras que estão abertas, são terras que já são ocupadas hoje, já estão ocupadas, não tem esse negócio de invadir novas áreas da Amazônia, coisa e tal, que os ambientalistas se preocupam. Mas, veja, é importante notar que, do ponto de vista libertário, não tem isso não, meu amigo. Se a área lá está aberta, se ninguém usa, delimita e defende, você pode ir lá e fazer apropriação primária. Isso é perfeitamente razoável. O pessoal que está preocupado com o meio ambiente devia comprar essas áreas, delimitar e defender elas. Que aí, tudo bem, aí é propriedade privada deles. Essa é a saída correta. Tem vários ambientalistas que fazem isso por aí, tá? Tem muitas ONGs e coisa e tal que fazem justamente isso. Compram terras na Amazônia para proteger. Isso é perfeitamente libertário, acho que é perfeitamente justo. A pessoa comprou a terra dela lá, ela delimita aquela terra, defende e pronto. Se alguém invadir aquilo ali, realmente tem que se defender, tem que defender a terra. Mas, se alguém invadir, está errado, porque aquela propriedade é propriedade de alguém. As terras que são da União, na verdade, não são propriedade de ninguém, porque a União não é uma entidade ética. O Estado é uma entidade que inicia agressão contra outras pessoas pacíficas. Então, não é uma entidade ética. Em tese, não há porquê alguém reclamar de invasão de propriedade da União. Então, é uma boa notícia. É uma boa notícia para o governo em si, porque ele mostra força na Câmara, por ter aprovado isso no meio dessa confusão toda. E, do ponto de vista libertário, também é uma vantagem. De novo, não faz diferença nenhuma esse negócio de propriedade de terra para nós libertários. Propriedade privada marcada pelo governo. Isso não faz diferença na ética libertária. Porém, é lógico, é menos dor de cabeça para esse pessoal. É um monte de vantagens que eles podem ter com isso daí. Já vale a pena. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.